Oi gente, tudo bom? E hoje eu trouxe pra vocês uma receita coreana de uma sopa bem aconchegante pra você fazer com frango e uma massinha super simples que eu vou ensinar nesse vídeo aqui e aproveita se você tem kimchi em casa e esse kimchi já tá passadinho depois de 3, 4 semanas que ele fica mais ácido e curtido, ele fica perfeito nessa sopa aqui então não perde esse vídeo, assiste até o final, não deixa de curtir, comentar e compartilhar que ajuda demais aqui no canal e se você não é inscrito ainda, corre, vem e se inscreve toda semana eu tô trazendo vídeos muito bacanas por aqui, então vamos à receita é uma receita simples, isso aqui é uma versão que eu tô fazendo diferente e eu vou fazer com frango, normalmente é feito com peixe seco, mas eu acho que com frango fica espetacular agora, água fria normal, eu tô com pedaços de frango limpos já e sem a pele, sem a gordura porque eu quero fazer um caldo, então eu vou usar aqui, use o pedaço de frango que você tiver mas de preferência com osso que eu acho que fica mais saboroso, eu vou botar pra ferver agora gente, eu gosto de tirar essa espuminha que forma em cima, sabe? pra ficar um caldinho mais translúcido, vamos dizer assim pode tirar com a colher, eu tô usando uma peneirinha fina mas vocês entenderam, né? Só pra tirar essas impurezas aqui enquanto o caldo tá ali cozinhando, eu vou fazer a massinha isso aqui é uma sopa de massinha fresca aí normalmente se faz com farinha de trigo, farinha de trigo, sal e água mas eu vou mostrar a minha versão porque eu gosto mais que é com polvilho doce aqui brasileiro que ele fica, dá um aspecto assim, um pouco mais de puxa-puxa então eu vou usar polvilho na Coreia tem gente que faz só com farinha de trigo e tem gente que usa a fécula de batata ou amido de batata porque daí ele imita um pouco o papel do polvilho doce que vai dar um leve puxa-puxa e a massinha vai ficar mais gostosa coloca uma pitadinha de sal tem gente que põe ovo, eu não gosto, eu prefiro fazer só com água e aí eu vou acrescentar água eu vou misturar, isso aqui é uma massinha mistura é só até dar um ponto de massa, tá? não tem nada demais, ó se precisar, pode acrescentar um pouco mais de farinha e tá tudo bem tá, ó tem que ficar um pouco mais firme que isso tem gente que deixa mole também então depende de cada família tem gente que deixa mole e vai pingando assim mesmo no caldo quente que é o que a gente vai fazer ó gente, deixa eu mostrar só o ponto da massa ela é um pouco grudentinha, tá? é assim mesmo mas num ponto que você consegue manusear ele tá? e a gente vai deixar descansando isso aqui até o nosso caldinho ficar pronto e aí a gente vai pingar essa massa direto no caldo do frango que eu vou mostrar como que faz, tá? gente, isso aqui é uma delícia isso é comida conforto de coreano e eu tô fazendo essa versão de kimchi que eu vou mostrar logo, logo pra vocês tá, ó deixa a massinha aqui descansando eu gosto do caldo assim, tá? é, sem resquícios colocar batatinha pra cozinhar e tem que ser uma batatinha que fique cozinhando até quase desmanchar agora deixa eu explicar isso aqui é o que vai temperar o nosso caldo é kimchi, inclusive ele está com o caldo esse kimchi, ele já tem mais de quatro semanas depois de quatro semanas o kimchi, ele fica menos apimentado ele fica bem curtido e fica mais ácido então ele é perfeito pra fazer receitas e eu amo usar em receita como essa daqui tá? então eu vou colocar aqui eu vou misturar e vou ajustar o sal depois aqui eu vou usar molho de peixe concentrado ou shoyu só que esse shoyu é shoyu pra caldo, tá? que eu tô utilizando eu vou colocar um só e eu vou provar porque normalmente ele é mais salgado então é esse daqui, ó esse aqui é um coreano, tá vendo? que é, ó best for soup que é pra sopa ou caldos ele é mais forte, mais concentrado do que o shoyu normal se você não tiver, tudo bem pode usar o shoyu normal ou se você tiver, também pode usar o molho de peixe concentrado e eu vou colocar um pouco de alho também pra temperar um pouquinho mais, tá? alho vou misturar vou deixar cozinhando os pedaços de frango eu vou tirar e vou desfiar pra voltar aqui na panela ó gente, o caldo ficou assim eu só abaixei o fogo que senão eu não consigo trabalhar tirei o frango deixei ele em pedaços grandes mesmo eu não gosto tão pequenininho tirei do osso aqui e vou reservar agora eu vou começar a trabalhar a massa aqui dentro e eu quero mostrar pra vocês eu vou pegar pedacinhos ó, pedacinhos de massa aí eu abro assim, ó com a mão umedecida e vou jogando aqui, ó tá, ó abre assim e vai jogando aqui e ele vai cozinhando nesse caldo quente aqui isso aqui é o sujibi coreano, tá? só que eu tô fazendo hoje o kimchi sujibi num caldo de frango que normalmente eles usam caldo de peixe seco, né? dashi tá, então vou fazer isso com toda a massinha e daí eu volto gente, ele cozinha rápido, tá? deixa eu mostrar aqui a massa ela fica assim é um meio termo de massa fresca com nhoque tá, e você deixa ele assim ele tem um formato achatado assim, irregular tá, ó ele vai ficar assim agora eu vou voltar o frango aqui e ele costuma dar uma engrossadinha porque eu usei farinha de trigo e o polvilho aqui, tá? então é uma sopa bem rústica mas ela é muito gostosa aí volta o frango aqui, ó tá vendo que ela fica uma sopa bem encorpada e a gente vai finalizar ainda com um pouquinho de alga e cebolinha no final, ó deixa eu só terminar aqui vou terminar de cozinhar e eu já vou servir ó gente, tá pronto, tá? quando você vê que a massinha tá cozido tá tudo super cozido tá pronto isso aqui é prato único, tá? ele é bem pratinho de inverno bem pra dia de frio de chuva isso aqui é muito bom eu vou servir não, é um prato que fica muito bonito, tá gente? mas ele é super reconfortante ó, cebolinha por cima porque senão não sou eu e a gente usa também bastante alga a nori, né? picadinho bem sequinho por cima também que ele dá um super sabor daí você vai misturando e comendo então tá pronto aqui o meu kimchi sujibi e o caldo, gente disso aqui é delicioso e se você gostou desse vídeo não esquece de se inscrever aqui no canal e acionar o sino porque toda semana eu tenho um vídeo novo aqui e me segue lá no Instagram arroba chefeelena que eu tenho dicas e receitas por lá te vejo no próximo vídeo tchau